Beleza, tamo de volta aqui, já tem uma missão pra gente fazer Qual é? Oxi, olhadendo em cima do cara, que viagem É, fazer o que, né? Poxa, mulher casada que atraiu o marido Ih, caramba, boa conversa dessa mulher, já tá traindo o marido e ainda tá falando umas besteiras aí Que aversão a prazer? Você quer trair seu marido, você é doido? Ah, você quer viagem Beleza, posso ajudar, já que é pro seu marido, né? Eu tenho algumas dracmas e Coragos tem mais Se puder me trazer um escroto de urso e uma língua de cervo, posso fazer o elixir Ah, é só isso que... Não se preocupe, vou te recompensar bem Coragos também vai ficar agradecido É, acho bom que recompense bem mesmo Eu logo voltarei com os ingredientes Tá, vamos lá Colete as partes dos animais Ursos podem ser guardados na parte norte do grande Monte Parnasso Parte norte, deixa eu dar uma olhada no mapa Monte Parnasso, também nem sei Aqui, Monte Parnasso Caverna de Kratos Caverna de Kratos É, vamos vir pra cá, assim, de repente eu encontro, né? Tanto o urso quanto o negócio, né? Quanto o cervo Os da língua de cervo e do escroto do urso A galera aqui, estátua pelada Tudo normal, né? Descobri um local histórico, ó Essa estátua pelada aqui? Tá, mas depois eu vejo isso Vamos atrás do urso e do cervo Ah, eu posso usar a águia, né, velho? Tá dando mole aqui Ó, pra cá não tá Tem uma interrogação ali Não, mas não é o que eu quero Opa Achei Tanto o urso quanto o cervo Os dois juntos Pô, bem que o urso podia matar o cervo, né? Eu chegava lá e só finalizava o urso Eu sei que eu tô pedindo demais Vamos lá, tomara que o... Ah, perdi a pedrinha ali, mas tá de boa Depois eu pego mais Tomara que o urso e o cervo fiquem por lá, né? Vamos fazer o nosso parkour de sempre aqui Subindo lá montanha Montanha Ok Acho que eles estão lá em cima da montanha Opa, opa Calma, calma que é melhor dar a volta Melhor dar a volta do que morrer, né? É a águiazão ali só monitorando a parada Tá ali do lado Sossegado, tranquilo Cai aí, filho Vamos lá, eu não posso chegar muito perto não Senão, de repente, ele pode até ser a su... Cervo é esse aqui, é? Vamos pegar o urso primeiro? Ou será que eu tento pegar o cervo primeiro? Bom, não caiu, eu não sei se é cervo, né? Que tipo de elixir usa ingredientes como esse? Ah é, língua de cervo, já foi Agora só falta o urso Não cai fácil, né? O urso é cabuloso Eu mal cheguei, o bicho já tá... Ah, os lobos estão tentando matar ele, melhor pra mim Morreu Você é fora, ô louco Ficou maluco? Quem tomaria um elixir feito com isso aqui? Ah tá, quando eu saquei o lobo eu já saquei o urso Interessante Deixa eu pegar mais isso aqui É, rapaz, tem que pegar as paradas que os bichos deixam Essa moção não foi difícil não, hein? Mas não foi difícil também porque eu usei a flecha, né? Fiquei de longe, sai bode O bode é do capeta Não é bom brincar com o bode não Vamos descendo aqui, porque ali depois eu vou ter que subir mesmo Vai que eu encontro alguma coisa Ah, mas aqui... Ih, caramba, é o maior desfiladeiro aqui, né? Não vou descer não, vou dar a volta que nem eu fiz Será que a recompensa vai ser boa, hein? Tomara, né? Ela falou que tem muitas drachmas Eu espero que tenha mesmo, porque eu preciso de muitas E já tem uma missão ali pra gente fazer Missões próximas Eu vou fazendo as próximas e depois eu vou pras que são mais longe, né? Pô... Aí... Aqui é menino parquiseiro, rapaz Pô, tinha que ter um jeito melhor de conseguir madeira nesse jogo, velho Eu preciso de muita madeira pra melhorar o navio É aqui a casa da mulher? É, olha ela ali Olha ali o marido Esse marido deve ter mais galha do que qualquer coisa Deixa esses detalhes pra você Isso é coisa do casal A mulher tá matando o cara Alguém me pague, eu já consegui as paradas Ah, esses jovens Não entendem amor de verdade Aqui deve ser mais que bastante Eu agradeço Venha, coragos Vou preparar o elixir Você prega os olhos O cara já vai com aquela cara de coitado Carregar por quê? Eu tenho que levar ele pra onde? Pra dentro da casa? Deixa o cara ir Ih, já tem Já tem inimigo Ele tá bem aqui É FELIX É isso o nome dele? FELIX o generoso Eu vou até marcar e no próximo vídeo a gente volta, galera Até lá Valeu